No primeiro momento, iremos apenas fazer vídeos de Minecraft, e tutoriais. Infelizmente a qualidade não foi exatamente o esperado. Infelizmente conseguimos continuar a gravar mesmo usando o Sky para alguns jogos. Mas não podíamos ficar parados no tempo no PS2. E com alguns contratempos os vídeos demoravam mais a sair. Tchau, tchau. Atualmente encerramos os jogos do Xbox 360. Estamos terminando de gravar os jogos da loja Windows. Mas sempre há algum tutoriais de PC. Música Música Ultimamente quem é que está mais gravando vídeos sou eu Leonardo Gonzaga. Estou realizando diversos tutoriais. Jogos de Xbox 360. Ou da loja Windows. Música 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 Só para lembrar os próximos vídeos. Eles serão de estão o Xbox One. Sempre que pedirem algum novo vídeo ou tutorial. Basta pedir nos comentários ou no Twitter. Espero estar agradando a todos e não deixe de se inscrever. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.